Alô Mulungu, alô minha Paraíba, aqui é o Guilherme Dantas E os meus sucessos tocam com o meu parceiro Del Ferreira Chão meu Del, tô nem vendo! Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora já posso me declarar os teus ex Alô, meu irmão Zé Otávio, que canção, rapaz! Alô, Tarsís! Segui lhe andando, se botando pressão! Eu digo assim, ó! Às quatro da manhã, hora da recaída Eu passei no seu fim, te vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais Porra nenhuma! Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar os teus ex Te esqueci de vez Agora posso me declarar os teus ex Te esqueci de vez